Olá pessoal, aqui é a Lady no canal do Juliano Landin, trazendo para vocês o jogo Chess Knights Viking Lands, uma platina onde você só precisa finalizar a campanha principal e as fases secretas do modo The Lost Ones. A campanha principal possui 4 mundos, sendo que cada mundo possui 10 fases, e as fases especiais ao todo somam 20. Logo, temos que completar ao todo 60 fases para platinar, mas é só isso, não existe nenhum proféu específico. Mas sobre o que é Viking Lands? Xadrez, obviamente, porém esqueça o tabuleiro padrão e as regras tradicionais. Aqui as regras e os campos de batalha são diferenciados, e o seu conhecimento sobre o jogo tradicional só vai te dar meia vantagem. As fases consistem em você mover determinadas peças de uma base para a outra, na intenção de resgatá-las. Mas você só pode controlar os cavalos. E é até engraçado, você come a peça que está tentando resgatar, e o cavalo leva ela na garupa. E claro, teremos empecilhos. Existirão outras peças tentando te matar, como a torre, o bispo e até a rainha encapetada. O ruim dessa história é que seu cavalo não é capaz de comer as outras peças. Você só pode ser comido e causar uma indigestão na outra peça. Como assim? Se você jogar seu cavalo do lado da rainha, na próxima jogada, a rainha vai te matar, mas morrerá também. Dessa forma você pode sacrificar alguns cavalos em prol de alguma estratégia. Isso é claro se você tiver cavalo sobrando. Agora vamos a algumas dicas. O jogo permite que você retorne uma jogada, e apenas uma. Inclusive se você morrer, poderá voltar e refazer a última jogada. Porém, se for o seu último cavalo a morrer, é game over mesmo, e você precisará recomeçar a partida. Mas não se preocupe, elas são partidas curtas. Outra dica é que você não pode ser morto nas bases. Os locais diferenciados onde você inicia o jogo, e onde estão localizadas as peças serem resgatadas, não são alcançadas pelos inimigos. Então se você se meter numa base, mesmo que tenha uma torre ao lado dela, não tem problema. Você estará salvo. O mesmo pode ser dito de buracos ou objetos no meio do tabuleiro. Você pode se escorar nesses locais, pois as peças inimigas não possuem o poder de passar através deles. Precisam contornar pra chegar até você. Ah, Lady, mas isso tudo parece muito complicado. Na verdade não é. Pelo menos uns 70% do jogo, você pode fazer tranquilamente se divertir. Principalmente se souber a movimentação das peças do xadrez. Contudo, os 30% que correspondem ao último mundo e as fases do modo The Lost Ones podem derreter seu cérebro. Por isso, caso precisem de socorro, eu vou estar deixando o link de um detonado que utilizei para replicar os movimentos das fases finais. Ou pelo menos entender qual estratégia deveria ser usada ali. Então, o link para esse detonado eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? E uma última informação é que eu achei a movimentação do jogo um pouco confusa. Até que eu fui reparar que a sua peça, ela se movimenta com o analógico, obviamente. Mas se você colocar o analógico para cima, por exemplo, e a sua peça estiver de costas, você tem que apertar ela para baixo para ela ir para frente, sabe? Ela inverte. Então você tem que configurar aí a câmera, ajeitar a câmera de forma que a sua peça fique para frente. Se você quiser se mexer de uma forma mais livre, né? E não ter que entortar o seu cérebro. Sendo assim, acredito que você possa praticar esse jogo em torno de duas horas. Se jogar até onde for capaz e depois acompanhar um guia no que achar difícil. Mas se quiser quebrar a cabeça como eu e ficar horas tentando vencer na máquina, nas fases finais, é com você. E essa foi a minha platina de hoje aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo e acham o Juliano um cara legal, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.